Oi gente, hoje eu vim trazer um tutorial de como baixar mods pro seu mellow playground, primeiro você baixa aqui ó Esse aqui é o master mellow playground, master mellow playground, tu entra nele e eu vou ensinar a vocês, você escolhe qualquer um Vou escolher esse aqui ó, o Warrens, pera aí, propaganda Esse aqui ó, visualizar para baixar, já tem uma moda Agora já abaixou, depois que tiver aqui em aberto, que vai abrir o mellow playground, pera aí, meu mellow tá carregando aqui Para ele funcionar, tu tem que fechar o mellow playground Agora passa todos os modos que eu abaixei em 30 segundos E agora, se eu ver aqui ó, que ele vai tá aqui mais ou menos aqui o Warrens Ele tá meio bugado Ele tá meio bugado, mas foi um tutorial Tchau Tchau